E aí, eu sou Fantasys E aí, eu sou Fantasys É, eu tinha gravado no começo desse vídeo aqui Mas a minha câmera desfocou Aí eu não consegui gravar o começo desse vídeo Mas como eu tava falando, esse vídeo aqui É um vídeo que a gente vai ter que apagar a vela Tipo assim, que tá aparecendo na imagem agora O objetivo da gente é apagar a vela com um murro E tipo, esse vídeo aqui eu gravei com o meu amigo Jonathan, o canal dele vai tá aí na descrição E esse vídeo aqui vai ficar muito bom Então já vai deixar seu like aí e se inscreve no canal É porque ele desfocou o começo desse vídeo Aí pra não ficar um negócio chato assim logo no começo Só tô gravando aqui o começo do vídeo E é isso aí galera, vai pro vídeo aí Porque esse vídeo tá muito legal E a gente vai tá aqui com... Fazendo esse desafio, que é o desafio da vela Apagar a vela E a gente vai tá aqui, né? E mano, eu vou acender essa vela aqui E eu vou começar a colocar o celular aqui pra gravar Galera, a gente vai tentar apagar essa vela aqui com um Primeiro vai ser eu, vou cinco vezes E depois Jonathan... Cinco não, três Três? É, primeiro vou ser três vezes, depois Jonathan três Aí depois eu três e ele três Aí a gente vê quem foi, quem apagou... Não Tipo assim, eu vou ter três tentativas E ele depois vai ter três Aí depois eu vou ter três e ele três Aí a gente vai ver qual a gente foi melhor e tal Quem vai ter mais pontos E é isso aí, quem tem mais pontos vai ganhar Eu vou começar aqui galera Primeiro eu vou dar nessa uma Aí duas e três, tá ligado? Uma nessa, uma nessa e mais uma nessa Vai, vou começar aqui Eu vou dar um mu, vou dar um mu Tem só três tentativas, vai Não Mais uma tentativa, mais uma tentativa Eu vou dar um mu Poxa, vai Eu vou tentar nessa, vai Que merda, véi Agora Jonathan vai três vezes Peraí, deixa eu tirar esse cerdo aqui Mano, eu tentei três vezes e não consegui nenhuma, véi Eu tô ruim Vai Jonathan Isso, Jonathan, consegui eu Tem mais duas tentativas Vai tá no botão vermelho Ih Quase, quase Vai Jonathan Você consegue Jonathan Vai Ah, apagou Ele teve três tentativas e ele acertou duas Eu teve três tentativas e não acertei nenhuma Mas agora eu vou ter mais duas, mais três tentativas, né Aí é Mas vou virar o jogo, calma Eu vou virar aqui Tá, como é que apagou? Mas, não gostou Tá de tipo, olha porque Eu tenho que acertar aqui Agora é três tentativas minha Aí depois vai ser mais três Eu vou ser bonzinha contigo Eu te dou quatro tentativas Eu só vou usar duas Ah, beleza Então vai, vai se arrepender Você vai se arrepender De ter dado quatro tentativas Que agora eu vou Estilo Jack Chan Estilo Jack Chan Calma Vá Pegou errado, pegou errado, véi Agora não Eu tô ruim Eu tô ruim Eu tava conseguindo Eu não consigo Eu não tô conseguindo mais Será que eu tô ali Eu tava conseguindo Vai Então vai conseguir Agora tu vai três Treino Ah, é quatro Vai, a última Beleza A última Tem que ao menos ganhar um ponto, né Vem no meu canal aqui Eu não tô ganhando nenhuma Jota vai ganhar Apaguei Uma Consegui uma Consegui uma Consegui Agora a Jota Vai pegar o posto Jota Por que a gente jogasse o posto pra palavra Agora a Jota vai três tentativas, né Jota Duas Duas Por que duas Porque eu só vou precisar de uma Ah, agora eu entendi Então tá quanto? Tá quanto? Eu tô com um Eu tô com dois Beleza Vai Jota Eu vou nessa aqui Na pequenininha Que é na chave Então vá Ih Não, não conseguiu Oi gato Você está batendo Perdeu as duas Perdeu as duas Agora eu vou duas também Agora eu vou duas também Aqui galera Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar isso aqui Vai No muro Não A última Vou dar a última agora Ih Apaguei 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 Só pegar a vela mais fácil É, né Galera Eu tô com duas Pelo que eu me lembro E Jota também tá com duas, né Uhum Eu não sei Não sei bem Mas a gente tem que se lembrar assim Que eu tô com duas E tá com duas Tá empatado Então vamos Agora Jota vai Quanto tentativa? Três Três normal Três Três tentativa Vai Jota Com seu super poder Eu vou na pequena Eu vou apagar essa pequena Vai Tá Acabou Já veio Eita Foi quatro Eu só vou nela Poxa Jão Só tem mais um agora Ih Não Não conseguiu Não conseguiu Agora eu vou três Essa banda muito chata Ela é pequena Agora eu vou três vezes Galera E eu vou ganhar Longe Vai Vai Longe Que meu braço chegou aqui Vai Não Agora vai Não apaga Não apaga Não apaga Não apaga Não apaga Caramba Jota Do nada Ele veio assim Vamo E apagou Não tá valendo Não tá valendo Não valendo não Agora tu Tu vai Você foi muito zoar do tipo Não demorei um seto Pra pagar essa criança Né? Aí do nada Não tá valendo Agora vai Do tipo Quatro Quatro vezes Quatro vezes Quatro pra cada É Quatro pra cada Aham Não tem bora uma cinco Você vai terminar Bora uma cinco Agora vai cinco Ih Não apagou Jota Não apagou Vou tentar apagar as duas Vai Tenta apagar as duas No mesmo tempo Vai Não conseguiu Eu vi esse 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 é a sofrer Não foi a sofrer não Ah Três Três Agora mais duas Não conseguiu Vai Jota Não vai terminar no dois E você com mais uma não É Cinco tentativas Você não conseguiu nenhuma Eu não entendi Cinco tentativas Você não conseguiu nenhuma Agora vamos Eu tenho cinco Já era Já ganhei Se você acertar uma Você ganhou Se você não acertar Vai mais Eu vou ter que ir mais uma Vai mais Eu tenho Vamos Ai meu coração Na pequena Duas Eu apaguei a pequena Tá só pra avisar Eu apaguei Se eu acertar uma Acabou Não ganhei É Não Vou ter que ir mais uma É Vai Três Quatro Quatro Agora é o quinto Nem o vento saiu Só fez assim Ó Pode dar pulseira Eu acho que eu sei Por que não tá apagando A vela pequena Vê Tava Isso aqui tava atrapalhando Agora entendeu Porque tava difícil Cadê? Agora eu vou tentar Três 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 Diga aí Apagar Boa Seria a pessoa Mais feliz Não Eu vou apagar A Mais um Mais um Mais um Conseguiu Ele conseguiu Agora eu vou quatro Quatro e vamos ver Vamos ver se eu consegui Pera ele não apagar Nenhum Abortando Tu dá Tu dá aqui no meio Tu quer apagar? Como? Apaguei Apaguei Empatado de novo Vamos ver Agora é uma tentativa Aconteceu o que? Ele foi Eu vou Pra desempatar Só vou essa vez Três né? Tá três a três Se ela apagar Acaba Hummm Bora sim Quem conseguir apagar Pode sim Apagar as duas velas ao mesmo tempo Agora pra terminar Quem conseguir apagar as duas velas ao mesmo tempo Ganha Então tu tem três desativas Eu tenho três Bora botar pra cinco Porque o negócio vai ser difícil Vai pra cinco Primeiro tu Primeira dama Bora Vai tu então Não vai tu Agora não vai não Apagar as duas ao mesmo tempo Tem que dar de um jeito Eu tenho que dar de um jeito que apagar as duas Me tia É me tia Eu apaguei Eu apaguei as duas Eu apaguei as duas Eu apaguei as duas Eu apaguei as duas Olha a fumaça E aí Jonathan Não desiste Cavou Dá cinco Eu só acertei Eu acertei já Melanta agora tu vai Eu não penso não acertar as duas não Velho Não Tipo Eu vou tentar né Agora Cinco desativos Eu tenho que apagar as duas De uma vez Que tem Consegui Agora Vai cinco Ele tem que apagar as duas Vai de uma vez Vai Jonathan Eu vou estar iluminado E roubando alguma coisa Vai Jonathan Vai Jonathan Vai Jonathan Tira que eu trouxe a cima Então desiste ele Viver A gente tem que ligar essa Ligar a cerveja E jogar Agora Jonathan Vai a última vez É a última vez dele Tira essa gata Pelo amor de Deus Eu vou me doidar Me vai doidar Miau Vai É a última vez dele Não E aí É isso né Acabou Jonathan perdeu E eu ganhei E pra quem começou Ganhando né E eu ganhei Ó lá Agora daqui Eu consigo ver É mas é isso galera Esse foi o vídeo aqui Eu espero que você gostou Se você gostou Deixe seu like aí Se inscreva no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E o canal de Jonathan Vai tá aí embaixo Aí na descrição Então passa lá no canal de Jonathan O canal dele vai ficar muito massa Vai ficar muito bom Também conego Com editor profissional Espero que vocês tenham gostado Quem gostou já deixa o like aí E compartilha, tem que compartilhar Porque se não compartilhar não dá certo Um forte abraço Valeu, valeu Galera, aperta no botão vermelho Que o nome inscreva-se pra não perder mais nenhum vídeo E ativa o sininho e deixa o like aí E é nóis